É, é que o vídeo já começou e o like tu ainda não deixou, like tu não deixou, né baby? Eu te perdoo, meu amor, mas um aviso eu te dou, uai! Se tu namora e não deixa like hoje vai terminar, e quem não namora nunca mais vai beijar Se tu achar que não funciona tu vai se ferrar, meu irmão, deixa o like, 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 vai, não para não E aí, otara? E aí, otara? Começamos mais um vídeo, mano, naquela empolgação total, então bora tentar bater 5 mil likes Bora tentar bater aí 5 mil likes em um dia, mano, tá ligado? Que se bater eu vou meter um risco na sobrancelha Minha mãe vai me matar Assiste esse vídeo até o final, mano, que tem uma parte desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, tá ligado? Então é isso, vamos pro vídeo, tamo junto Mano, esses dias aqui eu tava pensando e tava lembrando, mano, a dificuldade que era pra você beijar alguém na escola Já não basta a dificuldade de você chegar na pessoa, desenrolar pra você pegar ela Não basta isso, mano, é cheio de dificuldade Por exemplo, você nunca vai conseguir pegar alguém escondido na escola Sempre alguém vai ficar sabendo, é impossível, eu não sei o que é que acontece Mano, não importa o lugar que você fique com a pessoa, no outro dia a escola todinha tá sabendo Mano, mas isso acontece porque toda sala tem uma pessoa fofoqueira Que é responsável por atualizar os dados da fofoca da escola toda E no meu caso, mano, essa pessoa fofoqueira da minha sala era um veado, mano, era um veado fofoqueiro Mas não era aqueles veados normais, sabe, era aqueles veados escandalosos Mano, o veado sabia de tudo que acontecia na escola No veado sabia as fofocas até da tia da cantina Mulher essa, esse cara sabendo que a tia da cantina é hemafrodita Mulher, ela é igual computador Já tem a entrada e o cabo USB Mano, eu até gostava dele, tá ligado Só que ele não era aqueles veados normais, mano Ele era aqueles veados escandalosos Mano, pra dar bom dia pra gente, ele fazia um escândalo Bom dia, gente, bom dia Ei, você não fala com a minha amiga assim não, viu, mulher Você tá ficando louco, eu vou partir daqui e vou dar na tua cara Mano, e o que acontece, ele sabia de tudo, tá ligado Não importa onde eu tentasse ficar com a mina Ele tava lá Mano, se eu tentasse ficar com a mina atrás da porta do banheiro, ele tava lá Olha, beijando Se fosse debaixo de um carro, ele tava lá Eita, tá beijando, né, dinossaura Mano, só que tipo assim, na maioria das escolas tem um lugar que todos os alunos se marcam pra se pegar lá E no meu caso, mano, era um muro que tinha atrás da escola Todo mundo, tipo, virava a esquina da escola Queria se pegar, ia pra trás do muro lá, tá ligado Mano, e aquele muro era amaldiçoado, tá ligado O muro amaldiçoado, tá ligado Já aconteceu de tudo ali Mano, e é sério, acontecia tanto pecado lá Que o muro já tava absorvendo o espírito negativo, sabe Os espíritos passavam assim Eita, onde é que tem um lugar amaldiçoado aqui pra gente ficar Olha só o tanto de pecado que tem naquele muro Vamos lá, vamos habitar Mano, os demônios estavam ficando tão confortáveis ali naquele ambiente Que eles estavam começando já a morar dentro do muro Fazia, né, um habitat natural Os demônios já começaram a trazer o caminhão de mudança, né Trazia os móveis, trazia geladeira, trazia armário, trazia tudo Mano, os demônios estavam tão à vontade Que eles já assistiam televisão lá dentro, tá ligado Assistiam Netflix Só que deles não é Netflix, né É Netlucifer Não, e assistia de tudo, né Assistia Roda Roda Jequiti Só que não é Roda Roda Jequiti, né Pra eles lá, o que eles assistiam era Roda Roda Capiroto Mano, aí eu lembro que teve uma época que o muro começou a cair, tá ligado Tava com infiltração, sei lá, um bagulho assim O muro começou a despencar todo Aí o diretor viu aquilo e falou Vixe, ó, se acontecer esse muro cai Tá em cima do aluno, eu tô ferrado, né Então vamos ter que ir arrumar esse muro Aí o diretor, ó, mano, foi e chamou um pedreiro, né Pra ir lá avaliar a situação, o que que tava acontecendo no muro Rapaz, é o seguinte, esse muro aí, ó, começou a cair do nada A gente fez a avaliação nele, a gente reformou ele esses dias Aí do nada ele começou a despencar aí Eu não sei o que que é, tem como você dar uma olhada aí pra ver o que que é? Nossa, esse muro aqui tá fofo demais, rapaz Isso aqui é infiltração Uai, infiltração? Mas de onde será que tá vindo essa água? Não, ô chefe, mas isso aqui não é infiltração de água, não Isso aqui é infiltração de demônio Mano, mas não importa Se você fosse pegar alguém atrás do muro Em cima da escola Atrás da porta do banheiro Na cantina Qualquer lugar, mano Não importa No outro dia até a diretora ia ficar sabendo Oi, diretor O senhor mandou me chamar? Chamei sim Sente-se aqui, por favor Puxa a cadeira Já deve saber muito bem o motivo de eu estar te chamando aqui na minha sala Mas eu vou falar novamente para refrescar a sua memória, ok? Porque eu quero que você me explique, cara, cara O motivo desse boato que está rolando Que você estava ficando com outra aluna Atrás do muro das propriedades da escola Não, ô diretor Mas você sabe que esse povo viveu Tá mó fofoca, né? A gente nem beijou não Foi só um selinho Não, 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 Vitor Não foi só um selinho não Você não entende a gravidade do problema Sabe como eu sei que não foi só um selinho? Coloca a língua pra fora, por favor Coloca a língua pra fora, senhor Vitor Se fosse só um selinho, a mãe desta moça não tinha me ligado Dizendo que a filha dela está em coma induzido Se fosse só um selinho, Vitor Com essa sua pretuberância linguística A menina não estava com cinco vias nasais obstruídas Se fosse apenas um selinho, Vitor Você não tinha arrancado o rim direito da menina Você não tinha dado uma parada cardíaca e respiratória anal na menina Você não deu só um selinho Você deu linguadão, linguadão, grandão Deu linguadão, linguadão, grandão Deu linguadão, linguadão, meu Deus Acabou, é tetra Enfim, acabou mais um vídeo, mano Espero que você tenha gostado Não esqueça de deixar o seu like Deixa o like agora, senão vou partir daqui Vou dar um tapa no meio dessa sua cara Que você não tá mexendo Não esqueça de deixar o seu like, mano Compartilha esse vídeo pra geral E é nóis, tamo junto Me siga no meu Instagram que tá aparecendo na tela E é isso, até o próximo vídeo, tchau